Olá pessoal, o dia das mães está chegando e como em todos os anos anteriores, nós sempre fizemos uma lembrancinha, esse ano também nós vamos fazer com materiais bem simples. Vocês vão utilizar barbante, cola e um pote de plástico. Vamos fazer uma pequena cesta que pode ser utilizada como porta lápis. Eu recortei uma embalagem de iogurte, no tamanho que eu quero que fique o meu porta lápis. Você pode utilizar garrafa pet, o que você tiver disponível em casa. No recipiente você despeja a cola e pode colocar bastante cola e um pouco de água. Depois você vai colocar o barbante até que ele umedeça completamente. A quantidade de barbante vai depender do tamanho do recipiente que você utilizar. A embalagem vai ser revestida com plástico, para o barbante soltar mais facilmente quando ele secar. Agora vamos enrolar o barbante em volta do pote todo. Você vai segurar a pontinha do barbante e depois vai entrelaçar aleatoriamente em todo o pote. Agora você vai deixar secar. Então pessoal, depois de um dia secando, a linha ficou bem firme. Veja só. Nós vamos recortar essa parte aqui. Agora nós vamos retirar daqui de dentro o pote. Veja como fica fácil por causa do plástico que a gente colocou aqui dentro. Agora é só puxar o plástico. Pronto. Para ele ficar com um bom acabamento, nós vamos passar a linha, o barbante, aqui em volta. Fazer o mesmo processo. Colocar a cola. Pode? Pronto. P commence correto. Ficou pronto o porta lápis, agora você pode embrulhar e dar de presente para sua mãe E um abraço para todas as mães dos meus alunos E um abraço para todas as mães dos meus alunos